Música 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 Olha aí Pode passar Fazendo força aqui Isso vai poupar o braço também Pra colocar a moto onde você quer É melhor de se forçar aqui que ele vai, entendeu? É terra, você tem que ter mais sensibilidade O peio é bem forte e não tem doença nenhuma Então, se você entrar com os quatro Ele vai estantar Mas ó, perna colada, lembra? Sempre colada na moto, lado aqui Mais pra frente, o que você tem em pé O cinturão vai ficar mais ardido Ó, faz um guidão imaginado Ó Posso balançar, tá vendo? Agora abre a perna Entendeu? Por isso que não estrava as pernas A gente usa muito mais as pernas do que os braços E aí galera, onde estamos, Júnior? Não sei onde não É onde que nós estamos Que estremou da cross hoje É isso, é aí mesmo Hoje a gente vai fazer cross, gente Se liga o lugar, muito da hora Muito, muito, muito da hora Vamos se divertir um pouquinho aí Vamos ver o que vai rolar Vamos acelerar hoje E aí meu parceiro Tamo aonde? Tamo aonde? Tamo aonde? Tamo na pista calão do cego Com a escola Marga e Marga e Academy É isso aí O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Tamo aonde? Some me give it up Some me give it up Some me give it up To our girls 5 billion and 40 noughty shawty Baby girl I'm a girl I'm a girl Somita passi Well woman, do we the time fool? I wanna be keeping you home I got the right Departure of this girl Tell you from this town No homun girl I got the right I think to send you home And girl I Wanna be the papa You can be the mom Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá